Boa madrugada Tá arrumando aqui, deixa eu ver quem que vai entrar Enquanto eu arrumo esse celular aqui que parece que não quer girar Tá arrumando o celular aqui galera, não sai daí não Sai daí não O celular parece que não quer girar aqui Tô tentando girar o celular aí, fica aí comigo Bloqueio da orientação Pronto Rapaz, eu vou te falar, viu? Tô tentando girar o celular de qualquer jeito aqui O celular não vira Vocês tão me vendo corretamente aí ou deitado? Rogério Domingos tá na área aí Wesley Aparecido, meu cunhado predileto tá aí na área Vocês tão me vendo, ó Se eu colocar desse jeito aqui, vocês tão me vendo corretamente? Ou eu tô aí tipo deitado? E aí, me falha aí Me fala aí galera, se tá tudo ok Tá deitado, né? Pois é, rapaz Tô tentando arrumar esse celular aqui O celular tá querendo me trair Deixa eu... Vou dar um jeito nele aqui agora Fica aí, não sai daí não Vou arrumar ele aqui agora Já que ele não quer... Já que ele não quer virar Vou fazer a live assim, ó Aí Agora tá ok, né? Agora tá ok, né galera? Show, show, show Rogério Domingues Érica Cristina, ó Érica Cristina na área Feliz Natal Pedro Henrique, Feliz Natal Jefferson, Feliz Natal Wesley, meu cunhado predileto É isso aí Rogério Domingues, meu tabelhão José Bete, uou E aí? Show de bola Galera, olha só Feliz Natal Primeiramente, meu Super Feliz Natal pra você É... E querido Tava extremamente focado hoje Gravando vídeos pra Saga do Cartório Pra Saga da Constituição Federal Estudando por... Pros outros concursos de cartório Que eu vou fazer Eu já terminei em alguns estados Mas vou fazer em outros Então não deu pra aparecer hoje Nem pra dar um Feliz Natal Então eu resolvi dar uma passadinha por aqui Deixar uma mensagem Deixar uma mensagem pra você De Feliz Natal É... Então quem quer ouvir uma mensagem De Feliz Natal aí? Uma mensagem Uma mensagem Diretamente da Bíblia Sagrada Rapidinho Aperta o botão do Curtir pra mim E comenta aqui embaixo Eu quero, eu quero, eu quero Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Vai ser ó Cinco, dez minutinhos Coisa rápida Mas... É... Eu vou te ensinar Como que o exemplo de Jesus Pode fazer você Olha só Como que o exemplo de Jesus Pode fazer você Alcançar qualquer coisa Na sua vida Aperta o botão do Curtir aí Compartilha essa live Compartilha essa live Quem tiver comigo aí Puder compartilhar Compartilha e fala pra mim aqui Que compartilhou Show de bola Show de bola Show de bola Legal Ó, o Pedro Henrique tá dizendo Eu quero Érica Cristina tá dizendo Eu quero Show de bola Rogerão tá aí Aperta aí sem parar galera Aperta o botão do Curtir Que isso ajuda a live A alcançar mais pessoas Que precisam ser alcançadas Por essa mensagem E quem puder Eu vou falar mais uma vez Compartilha o vídeo Pra mim aí galera Ó Não tira o botão do Curtir Pode ir assistindo aí Apertando o botão do Curtir Que vai ajudar a gente A alcançar mais pessoas É o seguinte Olha só pessoal Se liga José Bet Meu amigo lá do estado Tocantins Tá dizendo aí IPM O maior gêmeo De todas as épocas Muito obrigado Pelo carinho Meu querido Muito obrigado Olha só Show de bola Tô vendo aqui Que o Rogério Compartilhou Tô vendo que a galera Tá curtindo Show de bola Isso aí Galera Vai assistindo E vai apertando O botão do Curtir Pra você me ajudar A aumentar o alcance E vai comentando Aqui embaixo Olha só pessoal Olha só Wesley Compartilha essa live aí Wesley Vai comentando E vai apertando O botão do Curtir Isso aí galera Sem parar Pra eu ficar vendo Aqui o Curtir de vocês Pra eu ficar vendo O coraçãozinho aqui Se liga no movimento Olha só O exemplo de Jesus E como alcançar qualquer coisa Na sua vida Olha só Eu vou ler uma passagem Da Bíblia Especificamente Mateus 16 Versículos 21 22 e 23 Olha só Mateus Mateus capítulo 16 Versículos 21 22 e 23 Olha aí Carlos Augusto Se liga nessa Diz assim Desde então Começou Jesus A mostrar Aos seus discípulos Que convinha Ir a Jerusalém E padecer Muitas coisas Dos anciãos E dos principais Sacerdotes E dos escribas E ser morto E ressuscitar Ao terceiro dia Aí no versículo 22 Diz assim E Pedro Tomando De parte Começou a repreendê-lo Dizendo Senhor Tem compaixão De ti De modo nenhum Te acontecerá isso Jesus Jesus está dizendo Olha só Isso aqui querido Jesus está dizendo Que está na hora De ir para Jerusalém Mostrar Está na hora De ir para Jerusalém Padecer muitas dores Morrer E ressuscitar O terceiro dia O Pedrão Querendo dar uma de boa Amigo do Mestre Chega e fala Jesus Para com isso Jesus Tenha dó De você mesmo Tenha compaixão De ti Tudo bem Legal Sabe o que Jesus disse Pedro estava querendo ser amigo Sabe o que Jesus disse Ele falou assim Versículo 23 Ele porém Voltando-se Disse a Pedro Para trás De mim Satanás Que me serve De escândalo Porque não Compreendes As coisas Que são de Deus Mas só As que são Dos homens Mas só As que são Dos homens Querido Deixa eu dizer uma coisa Para você Deixa eu dizer uma coisa Para você Jesus disse Que ele tinha Que bater Uma super Mega Meta Que era qual? Ir para Jerusalém Sofrer muitas dores Morrer E ressuscitar O terceiro dia Jesus estava planejando Jesus O próprio Deus Estava planejando E a cruz Morrer E ressuscitar O terceiro dia E mesmo sendo Jesus Apareceu Uma pessoa E não era inimigo Era um dos seus discípulos Dizendo Não vá Tem compaixão De ti Jesus Prontamente Sem o espírito Do coitadismo Sem o espírito Do mimimi O que Jesus faz? Jesus diz Para trás De mim Satanás Porque você não Compreende as coisas De Deus Só as coisas Que são dos homens Deixa eu dizer Uma coisa Para você Nesse momento Jesus me ensina O que é necessário Para eu alcançar Qualquer coisa Na minha vida Rogério Felipe Moura Galera Olha só Nesse momento Wesley Jesus me ensina O que é que eu preciso Para eu alcançar Qualquer coisa Na minha vida Jesus me ensinou Aqui Nesses versículos Como que eu faço Para passar O concurso de cartório Em primeiro lugar Jesus me ensinou Como que eu faço Para ter um relacionamento Saudável Jesus me ensinou Como que eu faço Para conseguir O carro que eu quero Jesus me ensinou Como que eu faço Para conseguir Ter Aquilo que eu quero Na vida Jesus me ensinou Sabe como? Mostrando Que tudo Depende Do foco Tudo Depende Do foco Jesus falou Eu Vou morrer E vou ressuscitar Jesus estava falando Que ia ressuscitar Mas antes dele Ressuscitar Querido Ele tinha que morrer Antes dele morrer Querido Ele tinha que ser Pendurado na cruz E ele tinha que ser Pendurado na cruz Ó Com pregos Em suas mãos Em seus pés Só que antes De vir os pregos Antes de vir Os pregos Nas mãos Dos pés Tinha que vir Chicotada Tinha que vir Coroa de espinho Tinha que subir Um monte Queridão Antes de tudo isso Tinha que vir A reprovação Daqueles para quem Ele veio Antes de tudo isso Todas essas coisas Tiveram que acontecer Mas depois Que ele enfrentou Todas as dificuldades Todas as adversidades Depois que ele Levou chibatadas Ficou marcado Depois que ele Foi lhe colocado Uma coroa de espinhos Depois que as mãos Dele foram pregadas Na cruz Depois que ele Foi atravessado Por uma lança Depois que ele Foi xingado Por todo mundo Sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou Ele ressuscitou E com isso Ele completou A sua obra E a grande diferença Várias dificuldades E aí querido É que está o segredo Você quer passar Um concurso Você quer ter Um relacionamento Saudável Fantástico Você quer comprar Um carro Você quer comprar Uma casa Você quer conseguir Isso Você quer conseguir Aquilo Só que muitas vezes Você não está disposto A pagar o preço Ei Você quer passar Um concurso Mas você está disposto A estudar Quatro horas por dia Durante um ano Você quer passar Um concurso Mas você está disposto Mas você está disposto A abrir mão De um final de semana Quando for necessário Não sempre Mas quando for necessário Você quer passar Um concurso Mas você está disposto A ficar focado Querido A diferença Entre quem vence Nessa vida E quem não vence É simplesmente O foco É simplesmente O foco Se você puder Se você esquecer Todas as suas qualidades E colocar só uma Na sua vida Chamada foco Você vai alcançar Basicamente De tudo o que você Quiser Na vida Querido Jesus nessa passagem Teve que mostrar Que tinha foco Pedro quis mostrar Que tinha outra saída Pedro quis mostrar Jesus tem a compaixão De ti Pedro não falou Tem compaixão de mim Falou Jesus tem a dó de você Tem a compaixão De você Gente Pedro estava mostrando ali Um pouco da geração Mimimi Que nós temos hoje Ai eu não aguento mais Ah não Mas por que Que a vida É assim comigo Ah mas Poxa Mas eu não tenho Dinheiro Para estudar Poxa Mas eu não posso Não tem como Eu mudar O meu relacionamento Queridão É a geração Mimimi Tenha compaixão De ti Você já é cheio De compaixão De você E vem outra pessoa E diz a mesma coisa Quando na verdade Querido Muitas vezes O que você está Precisando É de uma boa Porrada Nas tuas costas Para você Levantar O traseiro E Adquirir Por direito Aquilo que Papai do céu Disse que é seu Afinal de contas Inclusive a Erika Já disse aqui Tudo posso Naquele que me fortalece Tem tanta gente Que diz que acredita Em Deus Que acredita Nas maravilhas Do papai do céu Mas na primeira Porta de emprego Que ela vê fechada Ela desanima No primeiro concurso Que ela reprova Ela já desiste Na primeira Briga No relacionamento Ela já termina O relacionamento No primeiro Na primeira crítica Que ela recebe Ela já deixa De falar aquilo Que tem que ser falado Querido O segredo É o foco Qualquer coisa Na sua vida Que não esteja Dendo certo Pode ter certeza Querido Se você não tiver Naquele momento Natural Da dificuldade Da adversidade É porque você Está sem foco Não interessa Querido Quando eu comecei Da aula Quando eu comecei Fazer concurso Nas situações Em que eu dirigi Empresas As coisas Só aconteceram No momento Que eu tive Foco Foco É o que Diferencia Jesus Dos perdedores Foco É o que Diferencia Uma pessoa De sucesso Da pessoa Que não tem Sucesso Agora Eu vou me Valer aqui Dos três tipos De foco Que Paulo Vieira Ensina Dos maiores Coutos Do mundo Hoje Ele diz o seguinte Nós temos que ter Três tipos de foco Para alcançar as coisas Na vida Primeiro Foco visionário Você tem que saber Onde você quer chegar Ei Você quer ser Tabelhão De uma capital Ei Você quer Ter uma Ferrari Uma Lamborghini Ei Você quer ter a casa Dos sonhos Você quer viajar Para a Europa Você quer conseguir Um emprego Numa multinacional Não sei o que você quer Mas não interessa O que você quer Nessa vida Tudo vai depender Do foco Primeira coisa É o foco visionário É você visualizar Onde você quer chegar É o famoso Foco VCC Primeiro é um V De visionário Foco visionário Alguém escreve Aqui para mim Embaixo Por favor Foco visionário É o primeiro foco Das pessoas De sucesso Visionário A pessoa visualiza Onde ela quer chegar Eu estou aprovado Já Em alguns concursos De cartório Mas querido Saiba de uma coisa Antes de eu estar Nesse momento aqui Eu já tinha visualizado Já tinha uma cartolina Amarela Escrito de caneta Vermelha Onde eu queria chegar Então o primeiro foco É o visionário Ok Agora é o seguinte O primeiro foco Que é o visionário Muita gente tem Muita gente tem Foco visionário Só que Não basta o foco Visionário Tem que ter o foco Consistente Por isso que eu falei VCC Foco consistente Querido Foco Antes do consistente Eu vou falar do foco Comportamental Não é VCC O primeiro V É foco visionário Primeiro C Agora sim Foco Foco Se liga Comportamental Depois eu falo Do consistente Ei Você quer passar No concurso Mas você tem Comportamento De quem passa No concurso Você quer ter Um relacionamento Com a sua esposa Fantástico Mas você tem Comportamento De pessoa Que tem Um relacionamento Você tem Comportamento De pessoa Que tem Relacionamento Saudável Ei Você quer Comprar Um carro Um apartamento Sei lá o que você quer Você quer falar inglês Você quer falar alemão Você tem comportamento Você tem comportamento De pessoa Que fala inglês Que aprende A falar inglês Você tem comportamento De pessoa Que compra Estilo de carro Que você quer Você tem comportamento De passar nessa colocação E aí É simples É só você olhar Para as pessoas Que passaram E ver se você Está se comportando igual Então querido O primeiro foco É esse aqui O foco visionário É você visualizar Onde você quer chegar O segundo É o foco Foco comportamental Você tem que se comportar Como alguém Que vai chegar Onde você visualizou E o terceiro foco Para a gente fechar É o foco Consistente Querido Aí vem a perseverança Você tem que ser Uma pessoa consistente Hoje eu falava Com um amigo meu Chamado Inimani Grande professor De Direito Civil Aprovado nas primeiras posições Do concurso para cartório No estado do Piauí É Sou muito fã Do trabalho dele E ele me dizia o seguinte Paulo Muita gente tem iniciativa Muita gente tem A capacidade de iniciativa Mas poucas tem A capacidade Acabativa As pessoas começam Mas elas não terminam Aquilo que começaram E querido O que aconteceu Nessa passagem da Bíblia Foi justamente isso Jesus mostrou Que tinha foco Jesus mostrou Que tinha foco Consistente Porque ele começou A obra dele Já tinha feito Os seus discípulos E aí no momento Que ele fala Que vai sofrer No momento que ele fala Que vai levar as chibatadas No momento que ele fala Que vai ser rejeitado Pedro chega para ele E diz Mestre Tem compaixão De ti mesmo Jesus mostra Que tem foco Consistente E fala Para Trai de mim Satanás Sai de cima Da muleira Desse Pedro Sai de cima Da muleira Desse Pedro Porque eu vou Terminar Aquilo que eu comecei Jesus mostrou Que tinha capacidade Acabativa Ei Como é que está A sua vida Em relação ao concurso Como é que está A sua vida Com Deus Inclusive Como é que está A sua vida Meu irmão Ei Ei Como é que está A sua vida Na sua área Física Na sua área Emocional É Com seus parentes Como é que está Assim Nós temos Pelo menos Umas 10 12 áreas Como é que está A sua capacidade De terminar as coisas Você tem Às vezes Tem foco visionário Você tem foco Comportamental Só que você não tem Foco consistente Você começa E não termina O meu amigo aí Que está na live Comigo É o presidente Da UAB Do Gama Maurício Andrade Muito obrigado Pela audiência Querido Ó A Maurício Sabe muito bem Do que eu estou falando Para ele chegar A ser presidente Da UAB Do Gama Eu tenho certeza Que ele conseguiria Escrever um livro Porque é necessário Ter foco consistente Toda pessoa De sucesso Toda pessoa De sucesso Tem uma história Para contar Tem uma história De perseverança A contar Queridão Então se você Quer ter sucesso Em qualquer área Da sua vida Você precisa ser Consistente Consistente Você precisa ser Perseverante Não basta ter O foco visionário Todo mundo quer Passar no Senado Todo mundo quer Passar na Câmara Todo mundo quer Seta BNU Todo mundo quer Uma Ferrari Todo mundo quer Morar num local bonito Todo mundo quer Viajar Duas, dez vezes Por ano Mas e aí Não basta o foco Visionário Não basta o foco Comportamental Tem que ter foco Consistente Como diz O William Douglas Em relação ao concurso Concurso não se faz Para passar Mas é até Passar Ei Relacionamento É até Dar certo Sacou? Se ligou Capitou a mensagem Então não desiste não Eu não sei qual dificuldade Você eventualmente Possa estar enfrentando Para alcançar isso Ou aquilo ou outro Mas esse foco VCC Vai fazer você Alcançar qualquer coisa Na sua vida Perfeito? Foco visionário Foco comportamental E foco consistente Jesus mostrou Que tinha esses três tipos De foco Ele tinha o foco visionário Porque ele sabia Que ele tinha que ir para a cruz E que ele ressuscitaria No terceiro dia Esse foi o foco visionário Jesus mostrou Que tinha foco Comportamental Porque ele se comportava Como um verdadeiro Filho de Deus Entregando cura Entregando perdão Entregando libertação Entregando Renovação Para as pessoas Jesus mostrou Que tinha foco consistente Porque mesmo Quando Pedro disse Não vá Tenho compaixão de ti Ele falou Eu vou Mesmo que eu tenha Que enfrentar a dor Mesmo que cair Lágrima de sangue Eu vou Porque eu preciso Ser consistente E por esse foco Visionário Comportamental E consistente É que eu estou aqui Na noite de Natal Falando sobre ele Se Jesus tivesse parado Com 90% Da sua obra concluída Será que eu estaria falando Aqui sobre ele Será que nós estaríamos Comemorando O nascimento de Jesus Eu tenho certeza Que não Então querido Vá até o final Não pare A três metros Das suas conquistas Vá até o final Seja Consistente E tenho certeza Que o Papai do Céu Vai olhar Para a sua consistência Para o seu comportamento Para a sua visão E vai fazer as coisas Acontecer Na sua vida Ok? Se ligou? Então Eu termino A mensagem de Natal Lembro aqui João 3,16 Não tinha preparado Mas eu lembro Acho que você também Uma passagem maravilhosa Que diz assim Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha Vida Eterna Perfeito? É assim que eu encerro A minha live de hoje Compartilha esse vídeo Vamos fazer essa mensagem Chegar para mais pessoas Tamo junto Nunca desista Dos seus sonhos O secreto É ter foco Qual o tamanho Do seu foco Beijo no coração Tamo junto Vamos! Vamos!